...de vocês para a estreia da seleção brasileira, que ia ser contra a Áustria, que tinha um time bom? A Áustria estava no seu bom momento. Aliás, a Áustria sempre foi um país que sempre se apresentou bem na Copa do Mundo, sempre jogou um futebol clássico, um bom futebol, foi sempre... Estilo Sul-Americano. Exato, a ideia era exatamente. E não era um... Aliás, a chave do Brasil não era fácil, não. A Áustria, Inglaterra e Rússia. Foi uma chave difícil. Foi uma cartada decisiva, porque não tirando os valores dos demais, mas o Brasil passando como passou pela chave, tinha um pé já quase na final. Então, vamos ver o primeiro jogo do Brasil, a estreia do Brasil na Copa da Suécia. Brasil e Áustria, no dia 8 de junho, numa cidadezinha chamada Udevala. Brasil e Áustria, no dia 8 de junho, na Copa da Suécia. E eu queria ir a ser uniligato com qualquer um dos outros concorrentes, no sentido de classificação. Então, a preocupação da defesa não é não tomar gol também, né? Sim. Fazer o maior nível possível de gols e não tomar o gol. A defesa estava boa, né? Estava bem. Estava bem. Estava bem tranquilo. O Berlino e o Berlino também estavam bem. A Lange faz também dois gols, né? Ponto Berlino, primeiro. É um gol. Ah, estava louvado. Mas era pequenininha também, não era muito grande. Parece que estava mandado passar de 25 mil. Acho que não passaram a deficiência. Agora, o Brasil mais atacava, não era? Não, ele dera um pouco de trabalho, dera um pouquinho de trabalho para a gente. Mas o Brasil sempre foi mais equipe dentro de campo. Sim. É o coronaventro marca. 37 minutos do jogo do primeiro tempo. Lacarna-Grossia. 0 a 0, Brasil e Áustria. Cadá-lo Calim, ataque em active. Masola recebe-se a direita entrar na área. Gol! Na gola! Na primeira boa jogada do ataque do Brasil. Quando estrear uma Copa do Mundo vencendo e vencendo bem é sempre bom. É porque você cria uma moral, né? Se você tem um início muito bom, isso é que você pega confiança. Desce bem, Nilson Santos. Desarma o ataque da intermediária. Vai para a meia lua, girou, para a mazola, ajeitou, rolou. Entra Nilson, na saca do gol. Luta! Alta! Alta! Nilson! Alta! Essa jogada do Nilson Santos abalcar, partiu para o ataque. Só o Brasil fazia. E foi uma surpresa para os adversários? Para a Áustria, por exemplo, nesse jogo? Eu acredito que tenha sido, sim. Porque até então, o jogador da Copa da Minhação não fazia esse tipo de jogador. Não tinha uma questão de atacar. Mas o do outro já tinha esse sistema no próprio Botafogo. Se digam que se encaminha para a cabeça do círculo central. Vai em câmara lenta. Aguarda a fuga de alguém. Lenta para a mazola. Pode pela esquerda. Invadiu! Virou! Gol! Masola! Perfeito para o círculo central para o círculo central. Três para o Brasil. Um carro para a Áustria. Vai, vai, deixa eu te cutucar um pouquinho. Nesse jogo, mazola, marcou dois gols. Passou por você assim, e fez dois. Nessa copa não joga o mal. No, não, não, como a Tio Ma, Tio Ma, Tio Ma, Tio Ma, Tio Ma, Tio Ma. essa ganância não, porque havia o respeito ao jogador que estava como titular e principalmente se ele fez os dois gols, ele era um jogador jovem, bom tinha muito boa qualidade e pelo contrário o que é ruim que eu queria citar que eu já não sei, não sei o pior do primeiro jogo pra mim é aquela tensão de entrar no campo e o nosso querido ir no nacional ele fica ali parado o cara não vai ter que assaltar é muito fácil, é violento assim é emoção mas com 10, 15 minutos de jogo você já entra no, sai aquela porção, ela é expelida então você já se sente bem a gente vai ver agora o jogo de dois adversários da nossa seleção Rússia e Inglaterra um jogo que terminou empatado em 2x2 e se enfrentavam também dois temíveis adversários do Brasil, né? exato vocês já tinham informações sobre essas duas seleções e esse jogo, se eu não me engano nós vimos nós assistimos assistimos ainda estamos assistindo não sei se foi o todo jogador mas dá conselho? a Rússia se esgotou muito nesse jogo foi um jogo difícil porque já saíram com dois na hora saíram com dois na hora a Rússia brigou muito e chegou no outro jogo eu acho que o nosso jogo ele sentiu um pouco o peso desse jogo é eu acho eu acho até o seu amigo Iacho Iacho você conversou com ele? é porque o Iacho tinha estado aqui no Brasil ele ficou num tempo no Flamengo né? Flamengo então ele falava um pouco de castelhano sim e ele era o que mais tinha diálogo com ele porque os outros não falavam nada, né? e existia também assim acho que um refeio existe uma proibição o impacto dos dirigentes da seleção russa de um diálogo mais franco com ele mas o nosso não ele já se vinha bater um patinho ali com o nosso eles frequentavam a nossa concentração eles vinha caminhando era do lado mas eles vinha caminhando então eles falavam com a gente é um ótimo dia mesmo muito bom muito bom mas como era antes, né? é é mas eu queria fazer isso é 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 trazer o balão aleatório então isso era interessante porque o impacto deles para nós era interessante cada um já ficava com vamos dizer assim com um ponto a menos dentro da da... 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 da da classificação, né? de duto e como o nosso futuro adversário já era a aí, Feed- смер. mas ou a Jewish ou a Rússia já no momento sem energia ou não era a Rússia, né? E aí inser foi, já è a Rússia né? não então nós entrávamos com um handicap de um ponto, né? Exí é infelizmenteine não conseguimos ganhar mas conseguimos manter aquele zero agora que também foi importante pra nós porque aí a decisão pra passar pra outra fase de quarta de final dependia só de nós, ganhamos na luta bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no bloco seguinte a gente volta com o segundo jogo do Brasil na Copa de 58 na Suécia, até já a Copa do Mundo da Suécia entra agora na sua segunda rodada e nós vamos mostrar pra vocês um jogo do grupo 2 que reuniu Iugoslávia e França a França era uma surpresa na Copa? eu não vou dizer que era uma surpresa porque a França é um país que disputou a Copa do Mundo ele também está dentro dos países que sempre se apresentaram muito bem nos campeonatos mundiais anteriores e sempre teve um estilo também de jogadores estilo latino, muito bom jogador e nessa Copa ele provou porque eles fizeram um ataque que talvez tenha sido o mais goleador eu já vi o que o Fantoni fez 13 gols e quando o Gilmar citou antes talvez não se bate assim é que a gente está encheio é no jogo de estreia da França ela goleou o Paraguai por 7 a 3 e nesse jogo que a gente está vendo agora os franceses perderam para a seleção do Iugoslávia por 3 a 2 um resultado que ninguém é, Iugoslávia também tem um bom futebol, né Hungria, Iugoslávia Tcheklovakia uma coisa que o Boa está aqui na defesa dele e deixava muito a ver é, sim é, sim o Popa o 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 depois acabou se transformando no atireiro da Copa nesse ele fez os dois gols da França nesse jogo contra o Iugoslávia ele era um latinheiro o 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 era um jogador habilidoso, muito habilidoso, era um jogador de muito habilidade, era um jogador de muita habilidade, um sopravante, estilo assim, bem moderno, que saia, tipo o nome do jogo, né? É, o contorno, o contorno, o contorno, o contorno, o contorno, entrava muito bem de trás, então, por isso que é difícil, ele era para mim mais um goleador. E lá na concentração brasileira, vocês tinham notícias das outras chaves, o que estava ocorrendo nos outros grupos da Copa? Foi para pensar assim, bom, se a gente passar para a Inglaterra, na quase final a gente vai pegar tal time, porque eles estão ganhando ali, ou não? Olha, eu vou falar por mim, eu digo, eu particularmente, eu tinha mais, assim, preocupação, era saber como nós estávamos, eu sentia que o time estava bem, e nós estávamos, assim, tão afastados, tão tranquilos, que tínhamos não essa autoconfiança de exagerar, mas tínhamos uma confiança de que o time estava bem, poderia enfrentar qualquer adversário, com toda a categoria que Copa não tivesse, porque é tudo, nesses momentos, eu creio, que você vai vendo o seu tempo, o seu trabalho, a sua dedicação, todo aquele tempo que se levou de treinamentos, isso tudo vai pesando na balança para você sentir confiança.